Bate com um de pé Canto pra subir Pra casa do senhor O pilé e a gogô Sim, 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 eu vou Eu vou, eu vou Sim, 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 eu vou Eu vou, eu vou Sim, 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 eu vou Eu vou, eu vou Sim, eu vou Caminhando, andando sem parar Eu sei de onde eu vim Pra mim, todo mato É caminho e um dia Eu chego no bom fim Se é, se é Questão de adivinhar E é Clarear A vida de quelé O homem e a mulher Fé, fé, é só jogar Jogo do impa é Fé, fé, é só jogar Jogo do impa é Fé, fé, é só jogar Jogo do impa é Fé, fé, é só jogar Jogo do impa Ai, eu farei Eu farei a parte que me cabe E merecerei Tim, tim, por tim, tim É lei, é lei, é lei Eu chego no bom fim É fé, é só jogar Jogo do impa é Ijexá, xangô Tanto pra subir pra casa do senhor Senhor do bom fim É rompilé e agogô Bate com de pé É só jogar Jogo do impa é Ijexá, xangô Tanto pra subir pra casa do senhor Senhor do bom fim É rompilé e agogô Bate com de pé Jogo do impa Canto pra subir Senhor do bom fim Bate com de pé Jogo do impa Canto pra subir Senhor do bom fim Louvado, louvado seja Meu senhor Deus Todo-Poderoso Criador de tudo quanto há Louvado e louvado seja Essa terra, a Bahia Essa Bahia Sagrada Essa Bahia de meu Deus Essa Bahia dos Orixás Louvado a vida Louvado estar aqui Louvado o canto Louvado a voz que Deus me deu Que bom que vocês estão aqui Que a gente tá festejando esse momento Muito obrigada Bate com de pé É só jogar Jogo do impa É Ijexá, xangô Canto pra subir Pra casa do senhor Senhor do bom fim É rompilé e agogô Bate com de pé É só jogar Jogo do impa É Ijexá, xangô Canto pra subir Canto pra subir Pra casa do senhor Senhor do bom fim É rompilé e agogô Bate com de pé É Ijexá, xangô Jogo do impa Canto pra subir É Ijexá, xangô Senhor do bom fim É Ijexá, xangô Bate com de pé É Ijexá, xangô Jogo do impa É Ijexá, xangô Senhor do bom fim Senhor do bom fim